O vereador Jefferson Forest propôs durante a sessão da Câmara de Vereadores a criação de uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar supostas irregularidades na licitação para a montagem da estrutura da Comissão Central Organizadora dos Jogos Abertos de Santa Catarina 2013, encerrados no último fim de semana em Blumenau. A CPI para investigar as irregularidades que envolveram o JASC. Tem muito recurso público envolvido aqui, é prerrogativa da Câmara Municipal investigar. O petista pretende apurar as responsabilidades pelas possíveis irregularidades cometidas durante o processo licitatório, que foi feito pela Fundação Catarinense de Esporte. A licitação está sendo investigada pelo Ministério Público. Conforme a denúncia, quando o pregão ocorreu, a estrutura lista já havia sido montada para a empresa vencedora. Eu acho que nós temos que instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para ir a fundo, não deixar passar barato esses desvios todos que envolveram e fortes indícios de fraudes e licitações, inclusive já também legitimadas pelo Poder Judiciário. Para que o requerimento seja aceito pela mesa diretora, são necessárias as assinaturas de pelo menos cinco vereadores, um terço do total. Mas até agora, apenas três parlamentares confirmaram ser a favor da comissão. Entre eles, os vereadores Adriano Pereira e o progressista César Sim. Nós temos como função principal a legislatura, de legislar, e representar a sociedade. E a terceira delas é a fiscalização. Acho importante que se fiscalize, que se responsabilize os atos que foram praticados de forma não prova. E é uma oportunidade que a sociedade tem de acompanhar mais uma vez o trabalho do Legislativo Brumenaense. Já assinei a CPI, é o vereador César Sim também, é exemplo de outras CPIs que tentamos fazer aqui na casa, porque o nosso papel, além de legislar, é fiscalizar, e a CPI é uma forma de fiscalizar irregularidades que já foram apontadas com relação ao JASC 2013, por parte do Ministério Público. E eu acho que também, como os Jogos Abertos foram na nossa cidade, cabe a nós vereadores de Blumenau também ajudar na investigação dessas irregularidades que ocorreram.